Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Silva. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo semeando giló, quiabo e semente de pimenta de jardim. Acompanhe aí! Primeiro, essas aqui são as sementes da pimenta de jardim. Essa pimenta não é comestível, é de jardim. Essas aqui são as sementes do quiabo. E essas aqui são as sementes do giló. Aqui eu vou semear o quiabo nesses potinhos. Aqui eu tenho uma terra preparada, tem serragem, folha seca e terra comum. Aqui eu vou encher um por um. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu esqueci de falar, mas você tem que furar o fundo do potinho aqui, para não ficar encharcado. Aqui tem 26 potinhos. Você vai pegar aqui, você vai colocar de 3 em 3, em cada potinho. Vamos lá. 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 Sobrou 5 sementinhas, vou colocar mais uma aqui. Sobrou 5 sementinhas, vou colocar mais uma aqui. Sobrou 5 sementinhas, vou colocar nesse pote. Lembrando que todos os potes tem que ser furados, a terra é a mesma. Sobrou 5 sementinhas. Aqui você vai vir aqui. Essa semente não precisa secar não. Pode pegar direto aqui e já fazer isso aqui. A semente é só isso aqui. Vamos lá. Sobrou 5 sementinhas. A semente da pimenta é semelhante à semente do giló. Pronto. Mais um pouquinho de terra. Sobrou 5 sementinhas. Sobrou 5 sementinhas. Sobrou 5 sementinhas. Essa aqui está pronta. Agora nós vamos para o semento do giló. Esse aqui é um pontinho maior Furado também A terra é a mesma Essa terra aqui é muito boa Bem esquentada A terra é muito boa Você não pode deixar Esse spot Diretamente no sol Tem que ficar na sombra Meia sombra E manter sempre regado Esse aqui é a água Você vai manter sempre regado Você vai regar agora Molhar bem molhado Não precisa molhar todo dia Pelo menos duas vezes por semana Para a terra não secar Até vir germinar E é isso aí Está feita a nossa semeadura Eu quero convidar você A se inscrever no meu canal Dar um joinha Compartilhar com seus amigos Muito obrigado Muito obrigado Tchau